E aí gurizada, só de boa com vocês? Como é que vocês estão? Primeiramente aí uma ótima noite pra todo mundo e que Deus abençoe cada um de vocês e cada um da família de vocês também, beleza gurizada? Vamos começar então o vídeo aí pedindo pra vocês se inscrever no canal, deixar aquele like que ajuda muito a gente aqui no canal e o YouTube recomenda nossos vídeos pra mais pessoas que também tenham dúvidas, também queiram saber sobre os nossos vídeos e os nossos aplicativos queiram saber mais sobre o mobilador e o mais importante de tudo, queiram saber as verdades sobre o mobilador, beleza gurizada? Vamos deixar um salve aqui pros 5 comentários no vídeo passado, que foi o TeuzinTV, DanzinhaS2, QFF, Augusto e LuditorCFF Um salve especial pra vocês gurizada, que Deus abençoe cada um de vocês também e muito obrigado por estar chegando aí mais rápido que a notificação, deixando esse salve top aí pra nós gurizada, beleza? Então vamos pro vídeo, o vídeo de hoje vai ser meio curto, tá? Vai ser um vídeo mais explicativo assim, sobre o vídeo que já teve no canal, vamos falar sobre ele pra que vocês entendam bem do que se trata Hoje eu vou explicar do que se trata, beleza? Melhor porque teve muitas pessoas perguntando perguntas tipo, tava no vídeo e não entenderam muito bem do outro vídeo E hoje é a continuação gurizada de um vídeo que eu já trouxe aqui no canal, tá? E tô trazendo novamente por dois motivos gurizada O primeiro motivo que eu tô trazendo aqui é que muitas pessoas não prestaram atenção no vídeo anterior e não entenderam pra que serve o aplicativo E segundo, é que tá pra sair uma nova atualização gurizada do aplicativo E nessa nova atualização ele vai funcionar em mais modelos de celulares, beleza gurizada? Então não vai ser os mesmos, vai ser outros modelos também E muitas pessoas, ah, mas o meu não deu, o meu não é compatível O meu farão, isso que vai ser compatível com mais aparelhos, beleza? Essa é uma das novidades também O aplicativo que eu tô falando é o Fã da Murguinha Gurizada Quem acompanha o canal sabe que eu trouxe há pouco tempo Menos de uma semana, eu acho, mais ou menos poucos dias eu trouxe ele E muitas pessoas ficaram com perguntas, com dúvidas Então hoje a gente vai esclarecer as dúvidas, tá? Esse plugin serve pra usar juntamente com o Fã da Mouse Pro, tá? Ele altera a sensibilidade X e a sensibilidade Y Pra qualquer valor que vocês quiserem Beleza gurizada, o que significa isso? Ó, muita gente pergunta Ah, mas esse não sei o que, porque eu preciso fazer tal coisa Porque eu posso jogar nele Ele não é mapeador Muita gente reclamou Dizendo que o Fã da Plugin não era mapeador Que não dava pra jogar Claro que não dá pra jogar gurizada O Fã da Plugin, ele é um aplicativo pra usar junto com o Panda Ó, vamos... Presta atenção, gurizada Ó, presta atenção Vou falar pra vocês Ele é um aplicativo que você tem que usar juntamente com o Panda Então, automaticamente o Panda tem que estar baixado no celular de vocês Pra vocês usarem esse aplicativo juntamente com ele Beleza? Mas pra que que serve o Sparta? Mas pra que então você tem que usar os dois juntos? Ó, quando tu tem um Panda normal Tu altera o que? Velocidade do cursor DPI do teu celular E a sensibilidade do teu jogo Certo? Quando tu muda a DPI e a sensibilidade Ele muda geral Tanto pros lados, quanto pra cima Quanto diagonal Com tudo que tu vai fazer muda junto, né? Da DPI Quando tu muda uma coisa, muda tudo junto Tudo junto Então, o Panda Plugin Ele veio pra mudar isso Ele veio pra fazer uma tarefa igual do emulador Como assim igual do emulador? O plugin, ele serve pra te mudar SenseX Alterar SenseX Pros lados SenseY Pra cima Tá? Então, tu mudando a DPI do teu celular É tudo junto É o conjunto inteiro que tu muda O Panda Plugin Tu muda só um Ou muda só o outro Entenderam? Se tu quer a movimentação mais rápida pros lados Tu altera a X No plugin Se tá muito alto pra cima Pra puxar a capa Tá passando muito Diminui A Y no Panda Plugin Se tá muito pesado pra cá Aumenta só a Y no plugin Entendeu? Então vocês conseguem alterar Conforme vocês acham Se tá bom Se tá ruim Pros lados e pra cima Não é como se vocês mudassem uma coisa Ah, mas se eu mudo A sensibilidade fica muito pesada Se eu mudo um pouquinho Fica muito leve Eu não consigo jogar Então o plugin serve pra isso Pra te auxiliar e melhorar A tua movimentação e subida de capa Beleza? É pra isso que serve o plugin Por isso que vocês usam ele junto com o Panda Beleza? Pra quem quer entender melhor sobre isso Curisada? Pode clicar aqui no vídeo do card Beleza? Em cima do cardzinho Que tá aparecendo pra vocês Que lá tem uma maior explicação sobre ele Curisada Beleza? Aí vocês conseguem, né? Mas acredito que com essa explicação desse vídeo Vocês vão entender bem o que eu tô falando E já se inscreve no canal Quem tá chegando até aqui Se inscreve Não se esquece de deixar o like Compartilha pra mais pessoas o nosso vídeo também Pra gente tá chegando E a nossa meta de 12 mil inscritos Que agora é a nossa próxima meta Curisada Lembrando que quem desenvolveu esse aplicativo Foi o Chá do FF E o link do canal dele vai tá aqui na descrição Beleza? Então eu peço que vocês passem no canal dele Se inscrevam no canal dele E botem aquela hashtag VimPeloSpartaTV Demorou, Curisada? Já ajuda muito Todo mundo tem um sonho Todo mundo quer crescer E acredito muito Tenho fé Que quanto mais a gente ajuda Mais Deus nos retribui Com a bênção E com a ajuda também Beleza, Curisada? Pense nisso Ajude o próximo Pra que um dia você seja ajudado também Demorou? Vou mostrar pra vocês algumas imagens agora, tá? Como é que tá a nova atualização Além de estar sendo corrigidos os bugs Tem essa novidade de copiar O código de ativação, tá? Em dois celulares Assim quando vocês forem ativar O Panda Mouse Pro O código já vai tá ali nele, tá? Pra vocês copiar e colar no ativador Certo? Outra novidade também é a opção de feedback, Curisada Feedback O que seria a opção de feedback? Feedback Feedback É tipo fit isso É... A opção de feedback Quem é o Admininast... 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 Que porra de... Não, mano, que difícil de falar essa palavra É... Aquela opção que... Ó, tá tendo um bug aqui Vocês enviam feedback Tá? Tá tendo um erro Tem um erro aqui O erro que ele... Ah, porque aconteceu tal coisa Aconteceu isso aqui Tá dando erros e coisas que vocês não conseguem arrumar Envie um feedback Que seria o quê? Uma mensagem pros desenvolvedores Tá corrigindo e tá auxiliando vocês Beleza? E... Corrigindo o que tiver que corrigir E auxiliando também Ajudando aí Que vocês precisam Beleza? Essa é uma parte boa também Que muitos aplicativos não tem Ah, e lembrando que esse plugin Ele serve apenas, tá? Exclusivamente pro Free Fire E pro Stand Off 2 Quem não joga nem Free Fire Nem Stand Off 2 E quiser tentar usar o plugin em outros jogos Eu... Eu digo pra vocês não usarem Eu digo pra vocês usar apenas o Panda, tá? Agulizado Porque... Ah... Não, não foi feito pra outros jogos Ele tá exclusivamente pro Free Fire E pro Stand Off 2 E... Se você for jogar outros jogos É recomendado que não mexa nessas opções, tá? Que daí não faz sentido, grisado Beleza? É... Foi feito exclusivamente pra ambos os dois, tá? O link pro download da versão do aplicativo Vai tá aqui no comentário fixado Beleza? Mas não esqueça de passar lá no canal do Xado Se inscrever no canal dele Deixar aquele likezão top Grisada É dois segundinhos Pá se inscrever Pá, deixa o like Dois segundinhos Não custa nada de graça E assim vocês ajudam mais um sonhador A tá querendo crescer aí Nesse ramo Beleza, grisada? Então o vídeo de hoje fica por aqui Espero que eu tenha explicado bem Espero que vocês tenham entendido Do que se trata esse plugin Acho que hoje vocês saem daqui sem dúvida Grisada Lembrando Usem junto com o Panda Porque Alterar a sensibilidade Lado em cima pra vocês A mesma opção de emulador O vídeo de hoje fica por aqui Estamos juntando, grisada Uma ótima noite a todo mundo Se tiver alguma dúvida Qualquer coisa que não esteja no vídeo Pode perguntar Pode deixar aqui Se quiser um salve no próximo vídeo também Pode deixar aqui também Um salvezão Os primeiros sim Que vão ganhar salve no próximo vídeo Quem chegou aqui Bota a hashtag Plugin Pra mim saber Quem vir até o final do vídeo Valeu, grisada Um abraço E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho